Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Streamer Live Simulator Explode o like aí que eu sei que vocês estão curtindo galera Pressionem pra iniciar, vamos iniciar o nosso computador aí Bom, temos comida aqui galera, o que acontece? Aquele save que eu tinha galera, eu tinha bugado o... Vamos aí, olha, olha, trabalho? Nem vou trabalhar galera Acho que não compensa porque a gente gasta mais gasolina do que... Se eu trabalho Uber A gente gasta mais gasolina do que a gente ganha galera Então acho que não compensa velho Eu fiz os cálculos aí e acho que não compensa mesmo Bom, as coisas da Amazon chegaram aqui, as Amazon chegaram aqui ó, privada e... E esse aqui pra ela tomar banho Eu tô com 40 de vida porque eu fiquei doente, fiquei com frio né galera Mas, como que tá? A gente tá com energia, vamos... Fazer uma livestream galera Vamos ver se a gente ganha alguma coisa pela livestream Vamos abrir OPS Ué, mano... Blender, me dá minha key aí Ué... Desconectou tudo cara Tá no dashboard 3, 2, 8, 5 3, 2, 8, 5 Vamos lá É... Ou agora... Streamlap 3, 2, 8, 5 3, 2, 8, 5 né galera 3, 2, 8, 5 Vamos lá Beleza Tudo ligado A Steam Biblioteca Vamos jogar um Counter Strike E começar a nossa live galera Iniciar fluxo Baixa... Ah tá Aqui a gente tem que aumentar pra 1080p 5.800 Pra não lagar Game Configurando transmissão Câmera normal Eu não tenho câmera Mas... Iniciar fluxo Beleza Fala aí galera Tudo bom Temos 36 seguidores E vamos hoje Continuar nossa classificação No Counter Strike galera Como que vocês estão hoje Good morning Drop, 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 drop Não tá dropando nada Nem vem com esse papo de drop Tá dropando? Tá dropando cara? Ih, tá dropando galera Ih, tá dropando É, a expectativa diz que está imitando outra emissora Responda nervosamente Responda... Ah Que eu não tô imitando ninguém cara Tá dropando galera Não vai acima de 3.000 Tem como mudar pra 720p? 720p Caraca, a internet tá ruim manos Ué, por que que tá dropando assim velho? O meu PC aqui tá aí O meu PC tá ruim galera Pera aí Pera aí, deixa... É... Espegou sobre sua situação financeira Diga que você está morrendo de fome Mais ou menos Mais ou menos galera Mais ou menos Eu tô mais ou menos Não tô morrendo de fome não Só vamos fazer uma partida de counter-strike aqui galera E vamos ver o que que vai dar hein Vou só fazer primeiro round hein galera Aí o resto eu vou em off Já foi Um já foi Caraca FPS Estamos chamando Preciso de outra placa de vídeo 8 FPS 8 FPS mano 8 FPS Deixa eu terminar a partida Já vou ler o seu... O... O chat aí As donations Temos 30 pessoas assistindo galera Muito obrigado Morri Morri aí Vou ler o... 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 É... 6 dólares Muito obrigado pela donation Muito obrigado pela donation Muito obrigado Muito obrigado galera Ganhamos 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 Pode terminar a partida aqui galera Ah morri mano Cadê meu time Deixa eu ver o... 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 O chat aqui Muito obrigado Pelo donation Obrigado galera Ganhamos mais de 9 galera É fluxo lixo Ele mandou Ele se me xingou galera Deixa eu comprar uma AK Beleza cara É muito... Opa É muita donation hein galera Comprar colete E vambora Vambora de AK Falta um round aí galera 11 FPS Deixa eu ter um... Objetivo de... O que? Cadê os caras? Um aqui Deu mole Deu mole Deu mole cara Deu mole E morreu Pera Deixa eu chegar Deixa eu chegar Pergunta sobre Sua situação financeira Mais ou menos galera O Frost matou Aê Galera Nível quase Quase 79% hein Deixa eu ver O... O... Muito obrigado Obrigado pelo donation Seja muito bem-vindo Estamos com 64 seguidores 67 assistindo galera Muito obrigado aí Pela força aí A gente se vê mais tarde E acabou Certinho Certinho a live galera Isso aí Eu vou sacar meu dinheiro aí Eu vou sacar meu dinheiro aí Cadê o stream Tem o quanto de... Ser pago 80 dólares 80 dólares galera Muito bom Ganhamos 80 dólares Eu tô cansado 19 horas Ih cara Fazer live stream É... É sinistro hein Cara Total de seguida 64 Calma Eu vou descansar já 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 mano Que isso cara É... O que que a gente tem que comprar Galera Tem que comprar Acho que eu vou ter que comprar Uma facecam Mas com a internet Com esse pc aí Cara Deixa eu ver Placa de vídeo Placa de... Quanto que custa uma placa de vídeo Essas coisas aí galera É... Teclado CPU 1 e 3 79 dólares O ZM... ZMD Esse aqui E-M-D-E-A-M-E A-M-E 3 mil A-1 Esse aqui que a gente tem né O Zintel A1 Pro Zintel A1 Zintel A2 Que isso cara Muito caro o processador velho Tá Placa de vídeo Cartão de exibição Placa de vídeo Esse aí É... Eu tenho 100 dólares galera Eu não posso comprar nada Tem que fazer mais livestream cara Aí desliga Desliga Tem uns empregos aí galera Que dá pra fazer De casa mesmo Mas eu não sei quais são Tá É... Comer Comer Banheiro Agora temos a privada aqui Beleza Tem que tomar um banho Que eu tô sujão mano Sujão sujão E dormir né Dormir Ficou mensagem No trabalho Eu vou sair do trabalho galera Não vou Vou querer mais não Que corre mensagem Tem mensagem Então Você tem uma nova conta pra pagar Ai meu Deus do céu Conta pra pagar Não sei como que recupera a vida Alguém sabe como que recupera a vida Me fala aí nos comentários aí galera Vamos ver quanto que é essa conta pra pagar né Esse lugar tá quente Eu vou fazer lixeira um pouquinho galera Pra ganhar aquele trocadinho do dia a dia Fazer lixeira aqui Beleza Pega Pocô Pocô Pega Pocô Pocô Beleza Dá Dá pra fazer outra lixeira mais pra frente Não tiver muito sujo né Pra falar com aquele maluco ali Pega 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 Não pegue nada Virei um cocô Sem pegar nada galera Ei tio Como que tá hoje Tá bolado Tá bolado hoje O que que eu posso fazer cara Só aceitar né mano Só aceitar galera Somos streamer pequeno É streamer pequeno Eu tenho que aceitar mano Acessar o computador Fazer mais uma live galera Ganhar um dinheirinho Deixa eu ver as contas Pra pagar cara Contas Será Quanto que é cara Ih Internet 30 Energia Caraca mano Caraca mano Eu vou falar que eu tô passando fome galera Eu não tenho nem mais comida Primeiro eu tenho que comprar né cara Cada 3 dias tem que pagar tudo isso velho Seu lugar é tão quente Ah Ticatá mano A gente tá lascado aqui velho Comprar duas comidas já era Não tenho mais dinheiro não galera Ih rapaz Tem que aprender a fazer aqueles Aqueles Não me falta isso cara Tô na merda Meu parceiro Eu tô na merda total O que que aconteceu D V F Y D V F Y Tá E agora galera Vamos fazer OBS Aqui eu vou botar 2 480 né galera Porque 2.700 Frame drop É sinistro cara Abrir isso aqui M Abrir assim Contra strike Mais uma vez Começar live Chegou a comida Deixa lá Deixa lá Fala aí galera Começar Como vocês estão hoje Mais um inscrito Seja bem vindo Mais uma partida Estamos quase Rank 1 hein galera Você nunca pode ser Um bom streamer Tá bom Tudo bem cara Não tem problema Pãs 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 Deixa eu ver Muito bom Seja bem vindo Fight Fight cara Esse fight aí Que legal mano Vambora Sai da frente time Torrão de econômico Round eco Cadê a galera aí Que tá acostumada A me assistir Roubou O ladrão de kill Mano A pessoa do bate-papo Dizem que as Serpentinhas são Que Que isso galera Não sei nem O que vocês estão falando Mano PC Lascado Deixa ele Deixa ele Muito obrigado 30 30 dólares Cara Que isso Você tá ajudando Pra caramba Mano Que isso Você fez meio dia Ah Da onde Da onde que eu morri Ah O cara tava mid Mano Boa time Boa galera Agora estamos nível 1 Mais 20 pontos Total Acabou a live Porque eu tava cansado Então eu vou sair Eu vou desligar Tudo aí Ser pago Ganhei só 32 dólares Mas tá bom É melhor que gastar Melhor que gastar Num carro Na viagem E tal E no final Vou pegar mais um Porquete Aqui Eu vi alguém Se aproximando Daqui Caraca Aqui Ah Dá licença Aí mano Preciso ir pro banheiro Tô suando Pra caramba Gente Toma banho Toma banho De manhã A gente toma Outro banho É isso aí galera Mais um dia aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal A gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço E seja Feliz Tchau 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 E aí